Olá meus amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui gente, vou mostrar para vocês aqui ó, as duas partes da frente do ferrulho do Imbéu Itajubá, o parceiro meu usinou para mim gente, vou mostrar para vocês aqui meus amigos do canal ó, essas duas partes, essas duas peças aqui ó, lado esquerdo e lado direito são usinadas ó, tanto é que quando ele usina gente já manda completo, manda com agulha né, com percussor, olha lá ó, os extrator ó, deixa eu só focar aqui os extrator ó, a mola completa, ele manda completo para mim, mandou completo ó lá ó, usinado gente, muito bem feita ó, vou mostrar para vocês ó, esses dois aqui são copos usinados né, por ele, esse daqui ó, é o original do Imbéu mesmo ó, mas mesmo sendo original meus amigos ó, vou mostrar para vocês os detalhes gente, a riqueza dos detalhes ó, lado esquerdo original, lado direito usinado ó, para vocês ver meus amigos ó, para vocês ver meus amigos ó, para vocês ver meus amigos ó, olha lá ó, olha lá ó, idêntico, idêntico, idêntico original ó, vou pegar eles aqui, olha lá ó, lado esquerdo original, lado direito usinado ó, ó, idêntico meus amigos do canal, esse é uma comparação, para vocês ver o serviço do rapaz lá ó, como que é bem feito, vou deixar o link do canal dele aí na descrição aí gente, para vocês ver ó, mas é perfeito gente, eu vou deixar um teste mais adiante para vocês ver aí, a injeção, como que funcionou, mas é isso aí meus amigos, mas é isso aí meus amigos do canal, tá aqui as peças né, as duas cópias, olha lá ó, perfeitas né, são perfeita, perfeita mesmo gente, as furações tudo igual, olha lá ó, vou tirar um aqui para tirar, olha lá, esse aqui original, esse aqui cópia, usinado, ó, a perfeição, a olho nu assim, dá para falar que é tudo original, eu vou pedir para vocês aí gente, a gente fez um vídeo pedir aí, vou deixar o link do canal do rapaz na descrição aí ó, aí vocês, se inscreve no canal dele lá, dá uma força para ele lá, aí eu peço isso aí para vocês aí ó, mas eu mostro para vocês, para vocês verem, ficou perfeita, a cópia, o funcionamento perfeito, às vezes tem gente, muitas pessoas procurando essa parte da frente aqui, ele faz esse trabalho, usina lá, ele já manda completo tá, manda com o percursor, os extrator aqui ó, o percursor, a mola, manda completo, aí é só vocês se inscreverem no canal dele lá, tá gente, mas isso aí meus amigos, obrigado cada um de vocês aí, que a gente pode, a gente vai tirando dúvidas de vocês aí, vamos lá de novo gente, deixa o like aí de vocês aí, para ajudar a fortalecer o canal da gente aí, é isso aí, olha lá meus amigos do canal ó, esse aqui é o canal do rapaz que usinou para mim os ferrolhos ó, esse aqui que é o canal dele, se inscreve no canal dele lá gente, dá uma força para ele lá ó, aqui tem um vídeo aqui ó, ele explicando como que faz a mola, tanto é que o ferrolho que ele tá lá, era um ferrolho original meu, que eu mandei para ele tirar cópia, ele tirou cópia dessas peças aqui a partir de um ferrolho original meu, que eu mandei para ele, mas isso aí meus amigos. Meus amigos do canal, essa daqui, esses dois ferrolhos aqui ó, são os ferrolhos completos né, que agora estão completos com a parte da frente que o parceiro usinou aí, eu vou testar aqui para vocês aqui meus amigos do canal, vou ajetar três munição na câmera, cada um para vocês verem, colocou aqui, tem que torcer aqui ó, 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 uma, duas, três, ó, foi três, ó, vou testar outro ferrolho aqui para vocês verem ó, gente é perfeição, perfeito, na medida do original certinho gente ó, trancou, uma, duas, duas, três, é que deu uma enganchadinha aqui que eu torci um pouco, por isso que deu um pouquinho de trabalho para sair, ó lá, vou colocar mais um aqui para vocês verem ó, ó, trancou, perfeito gente, o parceiro lá tem uma mão de ouro para usinar essas partes da frente aí gente, só para vocês verem como que ficou, mas é isso aí.